Que vontade eu tenho de sair Um carro de boi Ir por aí Estrada de terra aqui Só me leva, só me leva Nunca mais me traz Que vontade de não mais voltar Quanta coisa que vou conhecer Pés no chão E os olhos vão Procurar onde foi Que eu me perdi Num carro de boi Ir por aí Ir numa viagem Que só traz Barro, pedra, pó E nunca mais 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 Legenda Adriana Zanotto